Aquela borracha, ele deixou uma roxa de madeira, né? Lito, eu dei um tiro na bunda dele assim, o bicho deu uns gritos ali assim, uns quatro arriados. Era, conseguia gritar, e aí, porra, aí eu disse, não, mas foi só com a brincadeira ali, é bom, aí os férias, pra levantar, quer tirar, quem não? Não, não, acabou, senhor, graças a Deus. Quer munição? Não, não apareceu, não? É, o dono não apareceu lá na casa. Não, pai, você dá um tiro no meu cachorro, que eu fiquei com a boca. É aquela que tu tá prestando. Sim, não foi só com a bucha. Não, foi só com a bucha, um buraco dele. Felipe, o bicho entrou. Porque essa bucha que você faz, ela fura um tijolo. Fura um tijolo. Você atira com o negócio, porque ela morre. Se a bola passar bem pertinho, né, João, viu, João? Mas ela não vem, tá bom só. Ele vai dar a rafa pra ir botar aqui em cima, aqui. Ele não tava dizendo que tinha umas madeiras lá, umas chicas, pra fazer logo aqui de madeira inteira. Ele disse que tinha lá, um bocado desse maluco. Tá atirando em que, João Bolso? Não pode ficar nesses dentes, não, João Bolso. É só nos amarelos. Mas tem coisa. Eu tiro ainda.